Deus, eu vim pra me entregar Confesso distante, sinto sua falta Nada mais me importa Sem Deus no comando da minha vida É uma derrota Ah, que saudade do que eu vivi em ti Nem que eu volte como serve, estou aqui Tem misericórdia de mim Longe de ti tirei a prova dos nove Achei que era forte Provei não dar certo longe de você Sem ti eu sou fraco e o meu passado Quero esquecer pra viver com você Eu vim me render a você Eu vim me render a você Eu vim me render a você Eu vim me render, me render a você Deus, eu vim pra me entregar Confesso distante, sinto sua falta Nada mais me importa Sem Deus no comando da minha vida É uma derrota Ah, que saudade do que eu vivi em ti Nem que eu volte como serve, estou aqui Tem misericórdia de mim Longe de ti tirei a prova dos nove Achei que era forte Provei não dar certo longe de você Sem ti eu sou fraco e o meu passado Quero esquecer pra viver com você Eu vim me render a você Eu vim me render, me render a você Eu vim 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 me render, me render a você Música